— O pai nunca consentirá. — Jaime questionou. — O rei não lhe pedirá consentimento. E uma vez que a coisa estiver feita, o pai não pode objetar, pelo menos abertamente. — Ares mandou arrancar a língua de Sor Eileen Payne, só por alardear que era a mão quem realmente governava os sete reinos. O capitão da guarda da mão, e no entanto, o pai não se atreveu a tentar impedi-lo, também não impedirá isso. — Mas, disse Jaime, há rochedo, Casterly. O que você quer é um rochedo, ou eu? — Lembrava-se daquela noite como se fosse ontem. Tinha um napassado numa velha estalagem na viela das enguias, bem longe de olhos vigilantes. Cersei for encontrá-lo vestida como uma simples criada, o que acabou por excitá-lo ainda mais. Jaime nunca a tinha visto mais apaixonada. Sempre que adormecia, ela voltava a acordá-lo. Pela manhã, Rochedo Casterly parecia um pequeno preço a pagar para ficar sempre perto dela. Deu seu consentimento e Cersei prometeu fazer o resto. Uma volta de lua mais tarde, um corvo real chegou a Rochedo Casterly para informá-lo de que for escolhido para a guarda real. Era-lhe ordenado que se apresentasse ao rei durante o grande tordeio em Ahrenhal, para prestar juramento e envergar manto. A investidura de Jaime libertou-o de Liza Tully. Mas, tirando isso, nada se passou conforme planejado. O pai nunca estivera mais furioso. Não podia levantar objeções abertamente. Cersei julgara isso de forma correta. Mas usou um pretexto qualquer pouco convincente para se demitir do cargo de mão e retornou a Rochedo Casterly, levando a filha consigo. Em vez de ficarem juntos, Cersei e Jaime limitaram-se a trocar de lugar, e ele se viu sozinho na corte, defendendo um rei louco, enquanto quatro homens menores se sucederam dançando sobre facas, cujos pés não calçavam bem os sapatos do pai. As mãos acendiam e caíam tão rapidamente que Jaime recordava melhor a heráldica do que o rosto deles. A mão cornucópia e a mão grifos dançantes tinham ambas sido exiladas. A mão massa e punhal mergulhada em fogo vivo e queimada viva. Lorde Rossarte for o último. Seu símbolo era um archote ardente, uma escolha infeliz, tendo em conta o destino de seu predecessor. Mas o alquimista tinha ascendido em grande medida por partilhar a paixão do rei pelo fogo. Devia ter afogado Rossarte em vez de estripá-lo. Brienne continuava à espera de sua resposta. Jaime disse — Não tem idade para ter conhecido Aerys Targaryen. Ela não quis ouvir. Aerys era louco e cruel. Nunca ninguém negou isso. Ainda assim era rei, coroado e ungido. E você jurou protegê-lo. — Eu sei o que jurei. — E o que fez? Ergueu-se acima dele um metro e oitenta de desaprovação sardenta, carrancuda e com dentes de cavalo. — Sim, e o que você fez também. Aqui somos ambos regicidas, se aquilo que ouvi dizer é verdade. — Nunca fiz mal a Hamlin. Mata o primeiro homem que diga que fiz. — Nesse caso, é melhor que comece por Cleus. E depois disso, terá bastante matança a fazer, pelo que lhe conta da história. — Mentiras! A senhora Catelyn estava lá quando sua graça foi assassinada. Ela viu. Apareceu uma sombra. As velas apagaram-se e o ar ficou frio. E houve sangue. — Ah, muito bem. Jaime soltou uma gargalhada. — Pensa mais depressa do que eu, confesso. — Quando me encontraram em pé junto ao meu rei morto, nunca pensei em dizer — Não, não, não fui eu. Foi uma sombra, uma terrível sombra fria. Soltou outra gargalhada. — Conte-me a verdade. De um regicida para outro. Foram os Stark que lhe pagaram para cortar a goela dele? Ou foi Stannis? Henley repeliu-a. Foi por isso? Ou talvez estivesse com sangue de lua? — Nunca dê uma espada a uma garota quando ela estiver sangrando. Por um momento, Jaime pensou que Brienne iria bater nele. Mais um passo e tiro aquele punhal da bainha dela e enterro em seu ventre. Retesou uma perna debaixo do corpo, pronto para saltar, mas a garota não se moveu. — Ser um cavaleiro é uma dádiva rara e preciosa — disse. E mais ainda, quando se é um cavaleiro da guarda real. É algo dado a poucos. Algo que você desprezou e conspurcou. — Algo que você deseja desesperadamente, garota, e que nunca poderá obter. — Eu conquistei o meu grau de cavaleiro. Nada me foi dado. Ganhei uma luta corpo a corpo num torneio com treze anos, quando ainda era escudeiro. Aos quize acompanhei Sor Arthur Dane contra a Irmandade da Mata de Rei. E ele armou-me cavaleiro no campo de batalha. — Foi aquele manto branco que me conspurcou, e não o contrário. Portanto, poupe-me de sua inveja. Foram os deuses que se esqueceram de lhe dar uma pica. Não fui eu. O olhar que Brienne lhe deu estava carregado de repugnância. — De bom grado me cortaria em pedaços, se não fosse o seu precioso juramento — refletiu. — Ótimo. Já estou farto de débeis piedades e julgamentos de donzelas. A moça afastou-se a passos largos sem dizer sequer uma palavra. Jaime enrolou-se debaixo do manto, esperando sonhar com Cersei. Mas, quando fechou os olhos, foi Aerys Targaryen que viu, andando de um lado para o outro em sua sala de trono, repuxando as mãos cheias de crostas e sangrando. O idiota vivia se cortando nas lâminas e farpas do trono de ferro. Jaime tinha se esgueirado através da porta do rei, vestindo a armadura dourada e com a espada na mão. A armadura dourada, não a branca, mas ninguém nunca se lembra disso. Bem que gostaria de ter tirado também aquele maldito manto. Quando Aerys viu o sangue em sua arma, exigiu saber se era de Lorde Tilwin. — Quero o morto, o traidor. Quero a cabeça dele. Vá me trazer a cabeça dele, se não queimo você com todos os outros. Todos os traidores. Rossarte diz que estão dentro das muralhas. Foi lhes dar boas-vindas calorosas. De quem é o sangue? De quem? — De Rossarte, respondeu Jaime. Aqueles olhos púrpura então se abrindo novamente e a boca do rei caiu, escancarando-se com o choque. Havia perdido o controle das tripas, virado-se e corrido para o trono de ferro. Por baixo dos olhos vazios dos crânios pendurados nas paredes, Jaime arrancou o último rei dragão dos degraus, guinchando como um porco e cheirando a latrina. Um único golpe na garganta foi tudo o que precisou para acabar com ele. Tão fácil, lembrava-se de ter pensado. Um rei devia ser mais duro de matar do que isso. Rossarte pelo menos tinha tentado lutar, se bem que, para falar a verdade, lutava como um alquimista. Estranho que nunca perguntem quem matou Rossarte. Mas, claro, ele não era ninguém, com seu baixo nascimento. Mão, durante uma quinzena, só mais uma ideia louca do rei louco. Sor Alice Westerling, Lord Craig Hall e outros dos cavaleiros do pai tinham irrompido pelo salão a tempo de ver o fim. Portanto, não houve maneira de Jaime desaparecer e deixar que um fanfarrão qualquer roubasse a glória ou a culpa. Compreendeu de imediato, assim que viu o modo como olhavam, que seria considerado culpado, embora os olhares que lhe lançavam talvez fossem de medo. Lannister ou não, ele era um dos sete de Aerys. — O castelo é nosso, Sor, e a cidade também — disse-lhe Roland Craig Hall, o que era quase verdade. Ainda havia lealistas Targaryen morrendo nas escadas em Espiral e no Arsenal. Gregor Clegane e Emory Lort estavam escalando as muralhas da fortaleza de Maegor. E nessa altura, Ed Stark ia entrando com seus homens pelo portão do rei, mas Craig Hall não tinha como saber disso. Não pareceu surpreendido por encontrar Aerys morto. Jaime era filho de Lorde Tewin muito antes de ser nomeado para a guarda-real. — Diga-lhes que o rei louco está morto — ordenou. — Poupe e prenda todos aqueles que se renderem. — Deverei também proclamar um novo rei? — perguntou Craig Hall, e Jaime leu claramente a questão. — Seria o seu pai, ou Robert Baratheon, ou pretendia tentar criar um novo rei dragão? Por um momento pensou no garoto, Viserys, fugido em Pedra do Dragão, e no filho bebê de Haegar, Aegon, ainda em Maegor com a mãe. Um novo rei Targaryen e o meu pai como mau. Como uivarão os lobos, como se engasgará de raiva o senhor da tempestade? Por um momento sentiu-se tentado até voltar a olhar o corpo no chão, no meio da poça crescente de sangue. Há sangue dele em ambos — pensou. — Proclame quem lhe der na telha — disse a Craig Hall. Então subiu até o trono de ferro e sentou-se, com a espada pousada nos joelhos, para ver quem viria reclamar o reino. Acabou sendo Ned Stark. — Também não tinha o direito de me julgar, Stark. Em seus sonhos, os mortos surgiram em chamas, vestidos de bruxuleante e chamas verdes. Jaime dançou entre eles com uma espada dourada, mas para cada um que a batia, erguiam-se mais dois em seu lugar. Brienne acordou-o com um chute nas costelas. O mundo ainda estava negro, e tinha começado a chover. Quebraram o jejum com bolos de aveia, peixe salgado e umas poucas amoras silvestres que Sor Cleus havia encontrado, e estavam de novo sobre as celas antes do nascer do sol. PASTA XIII Tairion O enuco vinha cantarolando monocordicamente para si mesmo, ao atravessar a porta, vestido com um manto leve de seda, cor de pêssego e cheirando a limão. Quando viu Tairion sentado junto à lareira, parou e ficou muito quieto. — Senhor Tairion, soou como um guincho pontuado por um risinho nervoso. — Ah, então você se lembra de mim? Tinha começado a duvidar. — É tão bom vê-lo com um aspecto tão forte e bem de saúde. Váris deu o seu sorriso mais servil. — Embora tenha de confessar que não esperava encontrá-lo nos meus humildes aposentos. — E realmente são humildes. Na verdade, em excesso. Tairion esperara Váris ser convocado por seu pai antes de se esgueirar até ali para lhe fazer uma visita. Os aposentos do eunuco eram despojados e pequenos, três quartos confortáveis e sem janelas, junto à muralha norte. Esperava descobrir grande quantidade de cestos cheios de segredos suculentos para me entreter enquanto aguardava, mas não encontrei nenhum papel. — Também procurei por passagens escondidas, sabendo que a aranha tinha de ter maneiras de ir e vir sem ser vista. Mas elas se mostraram igualmente esquivas. — Havia água em seu jarro. Que os deuses tenham piedade de você! — prosseguiu. — A cela onde dorme não é mais larga do que um caixão. E aquela cama... — A cela onde dorme não é mais larga do que um caixão. E aquela cama... É mesmo feita de pedra, ou só parece ser? Váris fechou a porta e trancou-a. — Ah, eu sou atormentado por dores nas costas, senhor. E prefiro dormir sobre uma superfície dura. — Teria tomado você por um amante de colchões de plumas. — Eu sou uma caixinha de surpresas. Está zangado comigo por tê-lo abandonado após a batalha? — Isso fez com que pensasse em você como em alguém de minha família. — Não foi por falta de simpatia, meu bom senhor. Eu tenho um caráter tão delicado, e a sua cicatriz é tão terrível de observar. Um estremecimento exagerado sacudiu. O seu pobre nariz... Tywin esfregou irritado a escala. — Talvez deva mandar fazer um novo, de ouro. Que tipo de nariz você sugere, Váris? Um como o seu, para farejar segredos? Ou devo dizer ao Ourives que desejo o nariz de meu pai? Sorriu. — Meu nobre pai trabalha com tanta diligência que já quase não o vejo. Diga-me, é verdade que ele vai restituir ao grande mestre Picelli o cargo no pequeno conselho? — É, senhor. — Eu devo agradecer à minha querida irmã por isso? — Picelli tinha sido uma criatura da irmã. Tywin despojara o homem do cargo, da barba e da dignidade, e atirara-o em uma cela escura. — De modo algum, senhor. Agradeça aos arquimestres de Vila Velha, que decidiram insistir na restituição de Picelli, com o argumento de que só o conclave pode fazer ou desfazer um grande mestre. — Malditos idiotas! pensou Tywin. — Acho que me recordo que o carrasco de Maegor, o cruel, desfez três com o seu machado. — É bem verdade, disse Vales. E o segundo Aigon deu o grande mestre Gerardes de comer ao dragão. — Infelizmente, não disponho de um dragão. Creio que poderia ter mergulhado Picelli em fogo vivo, incendiando-o. A cidadela teria preferido assim? — Bem, estaria mais em concordância com a tradição. O eunuco soltou um risinho abafado. — Felizmente, cabeças mais sensatas prevaleceram, e o conclave aceitou o fato da destituição de Picelli, e tratou de escolher seu sucessor. Depois de considerar definitivamente mestre Turkin, o filho do sapateiro, e mestre Errek, o bastardo do pequeno cavaleiro, assim demonstrando, para sua própria satisfação, que em sua ordem a competência conta mais do que o nascimento, o conclave estava à beira de nos enviar o mestre Gormon, um Tyrell de jardim de cima. Quando contei isso ao senhor seu pai, ele agiu de imediato. Tyrell sabia que o conclave se reunia em Vila Velha, a portas fechadas. Suas deliberações eram supostamente secretas. Então, Vales também tem passarinhos na cidadela. — Entendo. Portanto, meu pai decidiu apanhar a rosa antes que desabrochasse. Não conseguiu evitar um risinho. — Picelli é um sapo. Mas antes um sapo Lannister do que um sapo Tyrell, não é? — O grande mestre Picelli sempre foi um bom amigo da sua casa, disse Vales suavemente. Talvez o console saber que Sor Boros Blount também vai recuperar o cargo. Cersei tinha despido Sor Boros do manto branco por não ter morrido em defesa do príncipe Tommen quando Blount capturou o garoto na estrada de Rosby. O homem não era amigo de Tyrell, mas depois daquilo era provável que odiasse Cersei quase com a mesma força. Suponho que isso seja alguma coisa. — Blount é um covarde fanfarrão, disse em tom amigável. — É? Deuses! Seja como for, é verdade que os cavaleiros da guarda-real servem a vida inteira, tradicionalmente. Talvez Sor Boros se mostre mais corajoso no futuro. Irá, sem dúvida, permanecer muito leal. — Ao meu pai, disse Tyrell propositalmente. — Já que estamos falando da guarda-real, pergunto a mim mesmo se esta sua visita, deliciosamente inesperada, por acaso tem algo a ver com o irmão caído de Sor Boros, o galante Sor Mandon Moor. O eunuco afagou a bochecha empoada. Nos últimos tempos, seu amigo Bron parece muito interessado nele. — Bron tinha desenterrado tudo o que pôde sobre Sor Mandon, mas não havia dúvida de que Vares poderia lhe dizer muito mais, se decidisse dividir o que sabia. — O homem parece ter sido bastante desprovido de amigos, disse Tyrell com cautela. — É, lamentavelmente, disse Vares. — Oh, lamentavelmente. Talvez conseguisse encontrar alguns familiares e revirasse algumas pedras no vale. — Mas aqui, Lord Arren trouxe-o para Porto Real e Robert deu-lhe seu manto branco, mas temo que nenhum dos dois gostasse muito dele. Nem era o tipo de homem que os plebeus aplaudem nos torneios, apesar de sua indubitável perícia. Ora, até seus irmãos da guarda-real nunca chegaram a nutrir por ele amizade. Certa vez ouviram Sor Baristan dizer que o homem não tinha nenhum amigo fora a espada e nenhuma vida para além do dever. — Mas entenda, não creio que Selme dissesse isso inteiramente, como elogio. E isso é estranho se pensarmos no assunto, não é? Daria para dizer que são essas as exatas qualidades que procuramos para a nossa guarda-real. Homens que não vivem para si, mas para o seu rei. Visto sob essa luz, nosso bravo Sor Mandam era o perfeito cavaleiro branco. E morreu como um cavaleiro da guarda-real devia morrer. De espada na mão, defendendo um homem do sangue do rei. O eunuco brindou-o com um sorriso bajulador e observou-o atentamente. — Tentando assassinar um homem do sangue do rei, você quer dizer? — Tyron perguntou-se se Varys saberia mais a respeito do que estava dizendo. Nada do que acabara de ouvir era novo. Brown tinha lhe trazido notícias muito semelhantes. Precisava de uma ligação com Cersei, alguma indicação de que Sor Mandam havia sido uma marionete da irmã. — O que queremos nem sempre é o que obtemos — refletiu com amargura. O que lhe fez lembrar... — Não é Sor Mandam que me traz aqui. — Ah, certamente. O eunuco atravessou a sala e pegou o jarro de água. — Posso servi-lo, senhor? — perguntou enquanto enchia uma taça. — Sim, mas não com água. — juntou as mãos. — Quero que me traga chá. Varys bebericou. — Hum, isso será sensato, senhor. Ah, querida e doce criança, seria uma pena tão grande se o seu pai a enforcasse. — Não o surpreendeu que Varys soubesse. — Não, não é sensato. É uma maldita loucura. Quero vê-lo uma última vez antes de mandá-la embora. Não consigo tolerar... Não consigo tolerar tê-la tão perto. — Ah, eu compreendo. Como você pode compreender? Ainda no dia anterior, Tyron avira subindo a escada em espiral com um balde de água. Ficará vendo um jovem cavaleiro oferecendo-se para levar o pesado balde. O modo como ela tocou o braço dele e sorriu havia dado nós nas entranhas de Tyron. Tinham passado a centímetros um do outro, ele descendo e ela subindo, tão perto que conseguira sentir o cheiro fresco e limpo de seus cabelos. Ela disse senhor para ele com uma pequena reverência, e ele quis estender a mão, agarrá-la e beijá-la logo ali, mas tudo o que pôde fazer foi dar um rígido aceno de cabeça e seguir bamboleando o seu caminho. — Eu via várias vezes — disse a Varys. — Mas não me atrevo a falar com ela. Suspeito que todos os meus movimentos estão sendo vigiados. — Essa suspeita mostra a sua sensatez, meu bom senhor. — Quem? — Tyron inclinou a cabeça. — Os Kitter Black entregam frequentes relatórios à sua querida irmã. — Quando penso em todo o dinheiro que paguei a esses miseráveis, acha que há alguma hipótese de mais ouro reconquistá-los? — Há sempre uma hipótese, mas eu não apostaria nisso. Eles agora são cavaleiros, todos os três, e sua irmã prometeu-lhes mais promoções. Um vizinho abafado e perverso irrompeu de entre os lábios do eunuco. — E o mais velho, o Sr. Osmond, da Guarda Real, sonha também com outros certos... favores. Você pode igualar a rainha moeda a moeda, não duvido, mas ela tem uma segunda bolsa que é bastante inesgotável. — Sete infernos — pensou Tyron. — E está sugerindo que Cersei anda fodendo o Osmond Kittle Black? — Oh, deuses! — Não, não. Isso seria terrivelmente perigoso, não acha? — Não, a rainha só sugere. Talvez amanhã ou depois do casamento. E depois um sorriso, um sussurro, um gracejo irreverente, com um seio roçando levemente na manga dele quando se cruzam. — E, no entanto, parece funcionar. Mas o que um eunuco poderia saber dessas coisas? A ponta de sua língua correu pelo lábio inferior, como um animal tímido e cor-de-rosa. Se conseguisse, de algum modo, levá-los a fazer mais do que carícias dissimuladas, arranjar uma maneira de o pai pegá-los juntos na cama... Tyron levou os dedos à escara do nariz. — Não via como isso seria realizável, mas talvez lhe ocorresse algum plano mais tarde. — Os Kittle Black são os únicos? — Bom seria se assim fosse, senhor. Temo que haja muitos olhos postos em você. É... como direi... impossível de ignorar? E não muito amado, lamento dizê-lo. Os filhos de Janus Slint iriam denunciá-lo de bom grado para vingar o pai, e o nosso querido Lorde Petir tem amigos em metade dos bordéis de Porto Real. Se fosse suficientemente insensato para visitar um qualquer, ele saberia de imediato. E o senhor seu pai, pouco depois, é ainda pior do que eu temia. — E o meu pai? Quem ele tem para me espiar? Dessa vez o eunuco riu alto. — Hahahaha! 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 E eu, senhor! Hahahaha! Tyrian também riu. Não era suficientemente tolo para confiar mais em Vales do que era obrigado, mas o eunuco já sabia o suficiente sobre Shai para que ela fosse facilmente enforcada. — Você vai me trazer Shai através das paredes, escondida de todos esses olhos. Como fez antes? — Vales torceu as mãos. — Ah, senhor! Nada me agradaria mais, mas... O rei Maegor não queria ratazanas em suas paredes, se entende o que quer dizer. Ele exigiu uma maneira de sair secretamente, para o caso de ficar alguma vez encurralado por seus inimigos. Mas essa porta não tem ligação com nenhuma outra passagem. — Eu posso roubar a sua Shai da senhora Lolis durante algum tempo, com certeza, mas não tenho como levá-la até o seu quarto sem que sejamos vistos. — Então leve-a a outro lugar qualquer. — Mas onde? Não há lugar seguro? — Ah, sim. — Tyron deu um sorriso. — Aqui. É hora de dar um uso melhor àquela sua cama dura como pedra, creio eu. A boca do eunuco abriu-se. Depois soltou um risinho. — Lolis cansa-se facilmente nos dias atuais. Está muito grávida. — Imagino que estará dormindo em segurança por volta do nascer da lua. Tyron saltou da cadeira. — Então será ao nascer da lua. Prate de arranjar algum vinho e duas taças limpas. Vares fez uma reverência. — Será feito como o senhor ordena. O resto do dia pareceu rastejar, lento como um verme em melaço. Tyron subiu até a biblioteca do castelo e tentou se distrair com a história das guerras de Rhoyne. de Beldecar, mas quase nem conseguia ver os elefantes com a imaginação ocupada como estava pelo sorriso de Shai. Quando a tarde chegou, pôs o livro de lado e pediu um banho. Esfregou-se até a água esfriar e depois ordenou que pode aparasse sua barba. Esta era uma provação para si mesmo. Um emaranhado de pelos amarelos, brancos e pretos, irregular e grosseira, raramente menos do que desagradável à vista, mas servia para esconder parte de seu rosto, e isso era sempre bom. Quando ficou tão limpo, cor-de-rosa e aparado como lhe era possível, Tyron vasculhou o guarda-roupa e escolheu um par de calções apertados de cetim do carmesim Lannister, e seu melhor gibão, o de pesado veludo negro com os rebites em forma de cabeça de leão. Teria colocado também a sua corrente de mãos douradas, se o pai não a tivesse roubado dele enquanto estava à beira da morte. Só depois de se vestir é que compreendeu a que ponto aquela loucura tinha chegado. Sete infernos, anão. Perdeu todo o juízo? Quando perdeu, o nariz? Qualquer pessoa que o veja vai querer saber por que vestiu a roupa para audiências para visitar o eunuco. Praguejando, Tyron despiu-se e voltou a vestir-se com um traje mais simples, calções pretos de lã, uma velha túnica branca e um gibão de couro marrom desbotado. Não importa, disse a si mesmo enquanto esperava que a lua nascesse. Visto o que vestir, continua sendo um anão. Nunca será tão alto como aquele cavaleiro na escada, com as suas longas pernas retas, barriga dura e largos ombros viris. A luz se projetava sobre a muralha do castelo quando disse a Podrick Payne que ia visitar Varys. — Vai demorar, senhor? Perguntou o garoto. — Ah, espero que sim. Com a fortaleza vermelha tão cheia de gente, Tyron não podia acalentar a esperança de passar despercebido. Sor Balon Svan estava de guarda junto à porta e Sor Loras Tyrell, à ponte levadiça. Parou para trocar amabilidades com ambos. Era estranho ver o cavaleiro das flores todo de branco, quando anteriormente andara sempre tão colorido como um arco-íris. — Quantos anos você tem, Sor Loras? Perguntou-lhe. — Dezessete, senhor. — Dezessete. Belo. E já é uma lenda. Metade das garotas dos Sete Reinos querem dormir com ele, e todos os rapazes querem ser ele. — Se me perdoa a pergunta, Sor, por que é que alguém escolhe se juntar à guarda real aos dezessete anos? — O príncipe Aimon, o cavaleiro do dragão, proferiu os votos aos dezessete, disse Sor Loras. E o seu irmão Jaime era ainda mais novo. — Eu conheço os motivos deles. Quais são os seus? A honra de servir junto a modelos de cavalaria como Merin Trant e Boris Blunt? — Deu o rapaz um sorriso zombeteiro. — Para defender a vida do rei, desistiu da sua. Abriu mão de suas terras e títulos. Perdeu a esperança num casamento, em filhos. — A casa Tálio continua por meio de meus irmãos, disse Sor Loras. Não é necessário que um terceiro filho se case ou se reproduza. — Não é necessário, mas há quem ache isso prazeroso. E o amor? — Depois de o sol se pôr, não há vela que possa substituí-lo. — Isso vem de uma canção? — Tálio inclinou a cabeça, sorrindo. — Sim, tem dezessete anos. Agora entendo. — Sor Loras retesou-se. — Está caçoando de mim? Um rapaz suscetível? — Não. Se o ofendi, perdoe-me. Um dia eu mesmo tive uma amada, e nós também tínhamos uma canção. — Amei uma donzela bela como o verão, com luz do sol nos cabelos. Desejou a Sor Loras uma boa noite e prosseguiu seu caminho. Perto dos canis, um grupo de homens de armas assistiam à luta de cães. Tyron parou tempo suficiente para ver o cão menor arrancar metade do focinho do maior e conquistou algumas gargalhadas ao observar que o perdedor se assemelhava agora a Sandor Clegane. Então, esperando ter desarmado a desconfiança dos homens, prosseguiu na direção da Muralha Norte e desceu a curta escadaria que levava à pobre habitação do eunuco. A porta abriu-se no momento em que erguia a mão para bater. — Vários? Tyron deslizou para dentro. — Você está aí? Uma única vela iluminava as trevas, enchendo o ar com o cheiro de jasmin. — Senhor! Uma mulher surgiu à luz, roliça, suave, com aspecto de matrona e um rosto que mais parecia uma lua redonda e cor de rosa, além de pesados caracóis escuros. Tyron recuou. — Há algo errado? Perguntou a mulher. — Vários, compreendeu Tyron, aborrecido. — Por um horrível momento, pensei que tivesse me trazido Lolis em vez de Shai. Onde está ela? — Aqui, senhor. Ela pôs as mãos sobre seus olhos, por trás. — Será capaz de adivinhar o que estou vestindo? — Nada. — É tão esperto, disse ela, fazendo beicinho e afastando as mãos. — Como sabia? — É muito bela dentro de nada. — Sou, disse ela. — Sou mesmo? — Ah, sim. — Então não devia estar me fodendo em vez de falando? — Primeiro temos de nos livrar da senhora Vares. Não sou um daqueles anões que gostam de público. — Ele foi embora, disse Shai. Tyron virou-se para olhar. — Era verdade. O Euluco havia desaparecido, com saias e tudo. As portas escondidas estão aqui, em algum lugar? Tem de estar. Foi tudo em que teve tempo de pensar antes que Shai virasse a cabeça para beijá-lo. A boca dela estava úmida e esfomeada, e ela nem sequer parecia ver a sua cicatriz ou a escara em carne viva que agora tinha no local onde antes o nariz esteve. A pele da moça era seda morna sob os seus dedos. Quando o polegar roçou no mamilo esquerdo dela, ele endureceu de imediato. — Depressa! Ela pediu entre beijos, enquanto os dedos dele se dirigiam às ataduras. — Oh, depressa, depressa! Eu quero você dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim! Tyron sequer teve tempo para se despir como deveria. Shai puxou seu pau para fora dos calções, empurrou-o para o chão e tropeçou em cima dele. Gritou quando Tyron atravessou seus lábios e montou-o violentamente, gemendo. — Meu gigante! Meu gigante! Meu gigante! Sempre que se lançava contra ele. Tyron estava tão ardente que explodiu no quinto empurrão, mas Shai não pareceu se importar. Deu um sorriso maroto quando o sentiu ejacular e debruçou-se para a frente para beijar o suor de sua testa. — Meu gigante de Lannister! Murmurou. — Fique dentro de mim, por favor. Gosto de senti-lo aí. Então Tyron não se moveu, exceto para pôr os braços em volta dela. É tão bom abraçá-la e ser abraçado, pensou. Como pode uma coisa tão doce ser um crime que justifique enforcá-la? — Shai, disse. — Querida, esta tem de ser a última vez que ficamos juntos. O perigo é grande demais. Se o senhor meu pai encontrá-la... — Gosto da sua cicatriz. A moça percorreu-a com um dedo. — Faz com que pareça muito feroz e forte. Ele soltou uma gargalhada. — Ha, ha, ha! Ah, muito feio, você quer dizer. — O senhor nunca será feio aos meus olhos. Ela beijou a escara que cobriu os restos destroçados do seu nariz. — Não é o meu rosto que deve preocupá-la. É o meu pai. Ele não me assusta. O senhor vai me devolver agora as joias e as sedas? Perguntei a Vary se ele podia me dá-las quando você foi ferido na batalha. Mas ele não quis. O que teria acontecido com ela se tivesse morrido? — Eu não morri. Aqui estou. — Eu sei. Chai contorceu-se em cima dele, sorrindo. — Bem no lugar certo. Fez beicinho. — Mas por quanto tempo tenho de continuar com o Lolis? Agora que está bem. — Não está ouvindo. Disse Tyron. — Pode ficar com o Lolis se quiser. Mas seria melhor se saísse da cidade. — Eu não quero sair. O senhor me prometeu que eu voltaria a me mudar para uma mansão depois da batalha. A buceta dela deu-lhe um pequeno apertão e ele começou a enrijecer de novo dentro dela. — Um Lannister sempre paga suas dívidas, você disse. — Chai! Malditos sejam os deuses! Pare com isso! Escute-me! Você tem de ir embora. Agora a cidade está cheia de Tyreus e eu sou vigiado de perto. Você não compreende os perigos. — Posso ir ao banquete de casamento do rei? A Lolis não quer ir. Disse-lhe que ninguém deverá estuprá-la na sala do trono do rei, mas ela é tão burra. Quando Chai rolou de cima de Tyreus, o pau dele escorregou para fora com um som suave e úmido. — O Simon disse que vai haver um torneio de cantores e acrobatas e até uma justa de bobos. Tyreus tinha quase se esquecido do três vezes maldito cantor de Chai. — Como foi que falou com Simon? — Falei dele à senhora Tanda e ela contratou-o para tocar para Lolis. A música acalma quando o bebê começa a chutar. Simon disse que vai haver um urso dançarino no banquete e vinhos da árvore. Nunca vi um urso dançar. — Dançam pior do que eu. O que o preocupava era o cantor, não o urso. Uma palavra descuidada ao ouvido errado e Chai seria enforcada. — Simon disse que vai haver setenta e sete pratos e uma grande torta com cem pombas lá dentro — prosseguiu Chai. — Quando a crosta for aberta, todas vão sair e levantar vôo. — E em seguida irão se emponeirar nas vigas do teto e fazer chover cocô de pássaro sobre os convidados. Pairon já sofrera com aquele tipo de torta de casamento. As pombas gostavam especialmente de cagar em cima dele, ou pelo menos sempre tinha suspeitado disso. — Eu não poderia vestir as minhas sedas e veludos e ir como uma senhora em vez de uma criada de quarto? Ninguém saberia que não sou uma senhora. — Todo mundo saberia que não é uma senhora — pensou Tyron. — A senhora Tanda podia sentir curiosidade em saber onde a aia de Lolis teria arranjado tantas joias. — Simon diz que vai haver mil convidados. Ela nunca me veria. Eu encontraria um lugar em algum canto escuro abaixo do sal, mas sempre que se levantasse para ir à latrina, eu poderia escapulir e ir encontrá-lo. Envolveu a pica dele nas mãos e afagou-a com suavidade. — Não levaria roupas de baixo sob o vestido para que o senhor nem precisasse me desatar. Os dedos dela brincaram com ele para cima e para baixo. — Ou, se quisesse, podia fazer-lhe isto — enfiou-o na boca. Tyron ficou pronto de novo, depressa. Daquela vez durou muito mais tempo. Quando terminou, Shai voltou a rolar para cima dele e alinhou-se por baixo de seu braço. — Vai me deixar ir, não vai? — Shai — gemeu — não é seguro. Durante algum tempo, ela não disse uma palavra. Tyron tentou falar em outras coisas, mas deparou com uma muralha de cortesia amuada, tão gelada e inflexível como a muralha por onde caminharam uma vez, no norte. — Deus, e sejam bons — pensou, fatigado, enquanto observava a vela queimando e começando a oscilar. — Como deixei que isso voltasse a acontecer depois de Tisha? — Será que sou um tolo tão grande como meu pai pensa? — De bom grado lhe teria feito a promessa que ela queria, e de bom grado voltaria com ela para o seu quarto, de braço dado, para deixá-la vestir as sedas e os veludos de que tanto gostava. Se a escolha fosse sua, ela poderia sentar-se a seu lado no banquete de casamento de Joffrey e dançaria com todos os ursos que quisesse, mas não podia vê-la enforcada. Quando a vela se apagou, Tyrian desprendeu-se e acendeu outra. Então fez uma ronda pelas paredes, batendo em todas, uma de cada vez, em busca da porta escondida. Shai sentou-se com as pernas dobradas próximas ao peito e os braços enrolados em volta delas, observando-o. Por fim, disse — Estão debaixo da cama. Os degraus secretos. Ele olhou-a, incrédulo. — A cama? A cama é de pedra sólida. Pesa meia tonelada. Há um lugar onde Váris empurra e a cama flutua para cima. Perguntei-lhe como fazia aquilo e ele disse que era magia. — Sim. Tyrian teve de sorrir. — Um feitiço de contrapeso. Shai ficou em pé. — Eu devia voltar. Às vezes o bebê chuta e Lolis acorda e me chama. — Váris deve voltar em breve. — Provavelmente está escutando todas as palavras que dizemos. Tyrian apoiou a vela. Havia um ponto úmido na parte da frente dos seus calções, mas na escuridão devia passar despercebido. Disse a Shai para se vestir e esperar pelo eunuco. — Eu espero — ela prometeu. — É o meu leão, não é? O meu gigante de Lannister. — Sou — disse ele. — E você é — a sua rameira. — Ela pôs um dedo nos lábios dele. — Eu sei. Gostaria de ser a sua senhora, mas não posso. Se fosse, você iria me levar ao banquete. — Ah, não importa. Eu gosto de ser rameira para o senhor, Tyrian. — Basta que me mantenha, meu leão, e que me mantenha a salvo. — Manterei — prometeu ele. — Tolo, tolo — gritou a sua voz interior. — Por que disse isso? Veio aqui para mandá-la embora? Em vez disso, voltou a beijá-la. O caminho de volta pareceu longo e solitário. Roderick Payne estava dormindo em sua bicama, aos pés da de Tyrian, mas este acordou o rapaz. — Bró — disse. — Sor Bró — pode afastou o sono dos olhos com as mãos. — Ah, devo ir chamá-lo, senhor. — Ora, não. Acordei você para termos uma conversinha sobre a maneira como ele se veste — disse Tyrian, mas o sarcasmo foi desperdiçado. — Pode, limitou-se a olhá-lo de boca aberta, confuso, até que o anão jogou as mãos para o ar e disse. — Sim, vá buscá-lo. Traga-o aqui. Já. O rapaz vestiu-se às pressas e saiu do quarto praticamente correndo. — Sou mesmo tão aterrorizador assim? — perguntou Tyrian a si mesmo, enquanto se despia, vestia um roupão e se servia de um pouco de vinho. Bebi a terceira taça, depois de ter decorrido metade da noite, quando pode finalmente retornou, rebocando o cavaleiro mercenário. — Espero que o rapaz tenha mesmo uma razão muito boa para me arrastar para fora da casa de Chataia — disse Bró enquanto se sentava. — Da casa de Chataia? — disse Tyrian, aborrecido. — É bom ser um cavaleiro. Foi-se o tempo de andar à procura dos bordéis mais baratos no fim da rua. — Bró, Bró sorriu. — Agora é Alaiaia e Marei, na mesma cama de plumas, com Sor Bró no meio. Tyrian teve de reprimir o incômodo. Bró tinha tanto direito de se deitar com Alaiaia quanto qualquer outro homem. Mesmo assim, nunca toquei nela, por mais que a desejasse, mas Bró não podia saber disso. Devia ter mantido o pau longe dela. — Ele mesmo não se atrevia a visitar a casa de Chataia. Se o fizesse, Cersei se certificaria de que o pai ficasse sabendo, e Alaiaia sofreria mais do que algumas chicotadas. Enviar a moça um colar de prata e jade e um par de pulseiras combinando como forma de desculpa, mas além disso, isso não leva a nada. — Há um cantor que chama a si mesmo de Simon Língua de Prata — disse Tyrian num tom fatigado. Afastando a culpa. — Às vezes toca para a filha da senhora Tanda. — Que tem ele? Podia ter dito. — Mate-o. Mas o homem nada havia feito, além de cantar algumas canções, e encher a linda cabeça de Chai com visões de pombas e ursos dançarinos. — Encontre-o. Acabou por dizer. — Encontre-o antes que outros o façam. PASTA 14 Ária Estava desenterrando legumes no jardim de um morto quando ouviu a cantoria. Ária retezou-se, quieta como pedra, escutando, subitamente esquecida das três cenouras fibrosas que tinha na mão. Pensou nos saltimbancos sangrentos e nos homens de Roose e Bolton, e um arrepio de medo correu por sua espinha. Não é justo, quando finalmente encontramos o tridente, quando pensávamos que estávamos quase a salvo. — Mas por que os saltimbancos estariam cantando? A canção pairava sobre o rio, vinda de algum lugar para lá da pequena elevação que havia, a leste. — Boa vila gaivota, ver a bela donzela. — Ei, ô! Ei, ô! A área levantou-se com as cenouras penduradas na mão. Soava como se o cantor viesse ao longo da estrada que ladeava o rio. No meio das couves, Torta Quente também o ouviu, julgando pela expressão que tinha no rosto. Gendry fora dormir à sombra do chalé incendiado e não estava em estado de ouvir qualquer coisa. — Com a ponta da espada roubarei um beijo dela. Ei, ô! Ei, ô! Pareceu ouvir também uma harpa ao fundo do suave rumorejar do rio. — Está ouvindo? Perguntou Torta Quente num sussurro rouco, enquanto se abraçava um monte de couves. — Alguém está vindo. Vá acordar, Gendry! — disse-lhe a área. — Sacuda-o só pelo ombro. Não faça muito barulho. Gendry era fácil de acordar, ao contrário do Torta Quente, que precisava levar pontapés e ouvir gritos. — Será o meu amor, descansando sob a tela. Ei, ô! Ei, ô! A canção tornava-se mais alta a cada palavra. Torta Quente abriu os braços. As couves caíram ao chão com ruídos surdos e suaves. — Temos de nos esconder. — Onde? O charé incendiado e seu jardim descuidado ficavam bem ao lado das margens do tridente. Havia alguns salgueiros crescendo ao longo do rio e grupos de caniços nos baixios lamacentos atrás deles, mas a maior parte do terreno ao redor era dolorosamente aberta. — Eu sabia que nunca deveríamos ter saído da floresta, pensou ela. Mas tinham tanta fome e o jardim era uma tentação tão grande. O pão e o queijo que tinham roubado de Ahrenhal acabaram seis dias antes, quando eles se encontravam no meio da floresta. — Leve Gendry e os cavalos para trás do chalé — decidiu. — Lá ainda havia parte de uma parede que permanecia em pé, suficientemente grande, talvez, para esconder dois rapazes e três cavalos. Se os cavalos não relincharem e aquele cantor não vier meter o nariz no jardim... — E você? — Eu me escondo ao pé da árvore. Ele provavelmente vem sozinho. Se me incomodar, eu mato-o. Vá! Torta quente partiu e a área largou as cenouras e puxou a espada roubada por sobre o ombro. Tinha prendido a bainha nas costas. A espada fora forjada para um adulto e batia no chão quando ela a usava na cintura. — Além disso, é pesada demais — pensou, sentindo falta da agulha, como acontecia sempre que pegava naquela coisa desajeitada. Mas era uma espada e podia matar com ela. Isso bastava. Ligeira correu para o grande e velho salgueiro que crescia ao lado da curva da estrada e caiu sobre um joelho entre a grama e a lama, no interior do véu de ramos que roçavam o chão. — Ó, velhos deuses! — rezou, enquanto a voz do cantor se tornava mais forte. — Ó, deuses das árvores, escondam-me e façam com que passem por mim. Então um cavalo relinchou e a voz interrompeu-se subitamente. — Ele ouviu — compreendeu — mas talvez esteja sozinho, ou, se não estiver, talvez tenham tanto medo de nós como nós temos deles. — Ouviu aquilo? — disse uma voz de homem. — Parece que há alguma coisa atrás daquela parede. — Sim — respondeu uma segunda voz mais grave. — O que acha que pode ser, arqueiro? — Então são dois. — Ária mordeu o lábio. Não conseguia vê-los de onde estava ajoelhada por causa do salgueiro, mas conseguia ouvir. — Um urso. — Uma terceira voz ou a primeira outra vez? — Um monte de carne num urso — disse a voz grave. — Um monte de gordura também, no outono. — Boa para comer, se for bem cozida. — Poderia ser um lobo. — Talvez um leão. — Você acha que com quatro patas ou com duas? — Ah, não importa. — Importa? — Eu saiba, não. — Arqueiro, o que pretende fazer com todas essas flechas? — Lançar umas tantas atrás daquela parede. Seja o que for que está escondido ali, vai sair bem depressa. Espere e verá. — Mas e se for algum homem honesto que está ali? Ou uma pobre mulher com um bebezinho de peito? — Um homem honesto sairia e mostraria a cara. — Só um fora da lei fugiria e se esconderia. — Ah, bem, é verdade. Então mande lá suas flechas. — Ah, ele ficou em pé de um salto. — Não! — Mostrou-lhes a espada. Viu que eram três? Só três. — Sírio podia lutar com mais de treze. — E ela talvez tivesse torta quente e gênero para lutar com ela. — Mas eles são garotos e estes são homens. — Eram homens a pé, sujos da viagem e salpicados de lama. Identificou o cantor pela harpa que embalava contra o gibão, como uma mãe embalaria um bebê. Um homem pequeno, de uns cinquenta anos, tinha a boca grande, o nariz marcante e cabelos castanhos que jarrariavam. Suas roupas, de um verde desbotado, estavam consertadas aqui e ali com remendos de couro velho, e trazia na cintura um molho de facas de arremessar e, a tiracolo, um machado de lenhador. O homem que seguia a seu lado era uns bons trinta centímetros mais alto e parecia um soldado. De seu cinto de couro com rebite expendi uma espada longa e um punhal. Fileiros de anéis de aço sobrepostos estavam costuradas em sua camisa e sua cabeça estava coberta por um meio elmo de ferro negro em forma de cone. Tinha dentes estragados e uma serrada barba castanha, mas era um manto amarelo com capuz que chamava a atenção. Grosso e pesado, manchado aqui por mato e ali por sangue, puído ao longo da bainha e remendado com pele de viado no ombro direito, o manto dava ao homem o aspecto de um enorme pássaro amarelo. O último dos três era um jovem tão esguio como o seu arco, embora não fosse tão alto. Ruivo e sardento, usava uma brigantina com rebites, botas de cano alto, luvas de couro sem dedos e uma aljava a tiracolo. As penas de suas flechas eram de ganso cinza e seis delas estavam espetadas no chão à sua frente, como uma pequena cerca. Os três homens olharam na alia em pé no meio da estrada, de espada na mão. Então o cantor tocou uma corda num gesto indolente. — Menino — disse — abaixe já essa espada, se não quiser se machucar. É grande demais para você, garoto. E, além disso, o angoia aqui conseguiria atravessá-lo com três flechas antes de você pensar em nos alcançar. — Não conseguiria nada — disse alia. — E eu sou uma menina. — Ah, e não é que é verdade — o cantor fez uma reverência — as minhas desculpas. — Continue pela estrada fora. Limite-se a andar adiante e continue a cantar, para que saibamos onde você está. Vá embora e deixe-nos em paz, e eu não os mato. O arqueiro sardento soltou uma gargalhada. — Ah, 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 — E coisas piores? Não é lugar para uma menininha ficar vagueando sozinha? — Ela não está sozinha. Gendry saiu a cavalo de trás da parede do chalé e Torta Quente veio atrás trazendo o cavalo de área pela arreata. Vestindo a cota de malha e com uma espada na mão, Gendry quase parecia um homem feito e perigoso. Torta Quente parecia Torta Quente. — Faça o que ela diz e deixe-nos em paz — previniu Gendry. — Dois e três — contou o cantor. — E é só isso? E também cavalos. Lindos cavalos. Onde foi que os roubaram, hã? — São nossos — a área observou-os cuidadosamente. O cantor tentava distraí-la com a sua conversa, mas o perigo estava no arqueiro. Se ele arrancar uma flecha do chão... — Vão nos dizer seus nomes como homens honestos? — perguntou o cantor aos rapazes. — Sou o Torta Quente — disse o Torta Quente de imediato. — Ora, e que bom pra você! — o homem sorriu. — Não é todos os dias que conheço um garoto com um nome tão saboroso? E como se chamam seus amigos? Costeleta de Carneiro e Pombinha? Gendry franziu a testa de cima de sua cela. — Por que devo lhe dizer o meu nome? Ainda não ouvi o seu. — Bom, não seja por isso. Sou o Tom de Sete Rios, mas todos me chamam de Tom Sete Cordas, ou então Tom das Sete. Este grande grosseirão com dentes marrons é o limo, abreviatura de manto limão. Ele é amarelo, está vendo? E o limo é um cara amargo. Este jovem rapaz aqui é Angui, ou arqueiro, como gostamos de chamá-lo. — E agora, quem são vocês? — exigiu saber o limo, na voz grave que Arya tinha ouvido, através dos ramos do salqueiro. Ela não ia revelar seu verdadeiro nome assim tão facilmente. — Se quiser que seja Pombinha, sou Pombinha — disse. — Não me importo. O grandalhão soltou uma gargalhada. — Uma Pombinha com uma espada — disse. — Ora, eis uma coisa que não se vê todos os dias. — Eu sou o touro — disse Gendry, imitando Arya. Não podia censurá-lo por preferir touro à costela de carneiro. Tom Sete Cordas arrancou um acorde da harpa. — Torta quente, Pombinha e touro. Fugidos da cozinha de Lord Bolton, não? — Como sabe? — quis saber a Arya inquieta. — Tem o símbolo dele no peito, pequena. Havia-se esquecido disso por um instante. Sob o manto ainda usava o gibão de pagem, com o homem esfolado do forte do pavor cozido no peito. — Não me chame de pequena. — Por que não? — disse Limo. — É bastante pequena. — Sou maior do que era. Não sou uma criança. — As crianças não matam gente? E ela já havia feito isso. — Eu já tinha percebido, Pombinha. Nenhum de vocês é criança. — Não se pertenciam a Bolton? — Nunca fomos dele. Torta quente nunca sabia quando devia ficar calado. — Estávamos em Arrenhal antes de ele chegar. Só isso. — Então são filhotes de leão, é isso? — Perguntou Tom. — Também não. — Não somos de ninguém. E vocês? São de quem? — Anguio Arqueiro disse. — Somos homens do rei. A Arya franziu a testa. — Qual deles? — O rei Robert, disse Limo com seu manto amarelo. — Aquele velho bêbado? — Perguntou Gendry em tom de escárnio. — Está morto. Um javali qualquer matou-o. — Todo mundo sabe disso. — Bem, rapaz, disse Tom, sete cordas. — E é uma pena. — Fez soar um acorde triste na harpa. Arya não achava nem um pouco que eles fossem mesmo homens do rei. Pareciam-se mais com fora da lei. — Todos andrajosos e esfarrapados. Nem sequer tinham cavalos para montar. Homens do rei teriam cavalos. Mas Torta Quente interveio ansiosamente. — Andamos à procura de Correio, disse ele. — Há quantos dias de viagem fica? Vocês sabem? Arya sentiu-se capaz de matá-lo. — Cale-se, se não encho essa sua grande boca estúpida de pedras. — Ah, Correio fica a uma longa distância para montante, disse Tom. — A uma distância longa e faminta. Não querem uma refeição quente antes de seguirem caminho? Há uma estalagem ali adiante, não muito longe, que é de uns amigos nossos. Podíamos dividir umas cervejas e um pouco de pão, em vez de lutar uns com os outros. — Uma estalagem? Pensar em comida quente fez a barriga de Arya trovejar, mas não confiava naquele Tom. Nem todo mundo que nos falava de forma amistosa era realmente nosso amigo. — Fica perto, você disse? — Ah, três quilômetros a montante, disse Tom. — Uma légua, no máximo. Gendry parecia tão incerto quanto ela. — O que quer dizer com amigos? Perguntou ele com cautela. — Amigos? Esqueceu-se do que são amigos? — O nome da estalajadeira é Charna, interveio Tom. — Tem uma língua afiada e um olho feroz, admito, mas o coração é bom e gosta de menininhas. — Eu não sou uma menininha, disse Arya zangada. — Quem mais está lá? Você disse amigos? — O marido de Charna e um garoto órfão que eles acolheram não lhe farão mal. Há cerveja, se achar que já tem idade. — Pão fresco e talvez um pouco de carne. Tom olhou de relance para o chalé. — E mais o que quer que tenham roubado do jardim do velho pátio? — Não roubamos nada, disse Arya. — Então será que é filha do velho pátio? — Uma irmã? — Uma esposa? — Não menta para mim, pombinha. — Fui eu mesmo quem enterrou o velho pátio, bem ali, debaixo daquele salgueiro onde estava escondido. E você não se parece com ele. Arrancou da harpa um som triste. — E aí?